Música Aí me deu coisa, esse cara, o que foi que ele fez pra você, que você tem matado ele? Rapaz, eu matei ele porque ele tava fumando uma pedra todo dia, eu fumava uma pedra Como assim? Tu guardava a pedra e ele pegava escondido? Não, eu deixava na mão dele Ah, tu pedia pra ele guardar a pedra, né? Não, ele vendia pra mim Não, capitão, tá aí, ele relata mesmo que matou o rapaz na zona sul Lá próximo pé de piqui, na Vila Irmã Dulce Levou de bicicleta e lá deu uma paulada e jogou palha em cima e tocou fogo Ele é frio, né comandante? Frio, eu acredito até que ele esteja falando sobre o efeito de entorpecimento Ou alguma coisa parecida Mas, de fato, ele relata realmente e tudo indica que foi o que aconteceu Ele remontou esse indivíduo, atraiu ele pra esse local que cometeu o homicídio Tentou todo o procedimento, planejou e executou pelas declarações dele próprio Não conta realmente de que ele foi em todo esse processo sozinho Então, e também porque quis Segundo ele próprio, não se arrependa Agora você se entregou Vai esperar a justiça tomar de conta? A justiça tomar de conta Pra você sair de novo? Não sei não Mas vai continuar vendendo craque? Rapaz, tem que tocar pra mim, tem que tocar pra mim eu danço Então tá aí, ele fala realmente que confessou Aqui tá o policial da Rony O capitão agora ele vai ser conduzido à central de flagrantes Nas lentes do Repórter 10 Na porta 10 aí, que acaba de chegar a viatura da área do 5º Batalhão E as informações é que foi capturada mais uma arma de fogo na capital Vamos conversar aqui com o sargento Kelsen Ele vai falar sobre essa pressão de arma na zona leste de Terezinha Mais uma vez a equipe sátil do Quinto Batalhão mostrando o trabalho Coisas QueAfter a tramação para o Meru Doce Obrigado.